Olá pessoal, eu sou a Luciana Dalponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês a pintura de uma rosa, tá? Porque fazia uns dias que eu não tinha mais feito nenhum vídeo de rosas, né? E daí o pessoal tava me pedindo pra fazer um novo vídeo de rosa. Então hoje eu vou estar pintando essa rosa, puxando mais pro tom de branco, tá? Então eu vou reunir aqui as cores e já volto aqui com vocês pra mostrar certinho como é que eu vou fazer essa rosa, certo? Vou estar usando o pincel Pituá, referência 462, número 00, tá? Dá uma hidratada. Também eu vou estar usando aqui a misturinha, que eu sempre uso, né? Deixa eu ver se tá gravando aqui certinho. Eu já vou fazer um fundinho aqui. Estou usando a cor cinza claro. Um pouquinho de cinza onyx também. Estou passando aqui o cinza onyx, o cinza claro, tá? Por cima das folhinhas também. Um pouquinho de cinza onyx também. Esse tecido que eu tô usando aqui é a sarja, tá, pessoal? Eu sempre usei muito esse tecido pra fazer joguinhos de cozinha. Tipo avental, trilho de mesa, capa de galão de água. Enfim, tudo que é pra cozinha, eu sempre usei bastante esse tecido. Então, daí, sobrou uns restinhos. Daí, eu gosto pra fazer os vídeos, porque daí, depois, eu já deixo prontinho, né? Pra mim, quando for fazer as aulas presencial, daí eu já tenho amostras também. Ó, tô usando também um pouquinho aqui do cinza onyx. Pode ver que eu coloco bem pouquinha cor, ó. Bem pouquinha tinta, tá? Agora, só um cantinho aqui, ó, do pincel, ó. Eu venho com um pouquinho nesses cantinhos aqui, ó, com o verde pântano. Aqui eu tinha arriscado, ó, e daí eu achei que essas pétalas aqui ficaram muito grandes, daí, então, eu diminui um pouquinho. Ó, passa por cima das folhinhas também, tá? Que daí, depois, já tá o fundinho aqui pronto. Fica mais fácil pra vocês fazerem aqui as folhas. Ó, na medida que vai saindo daqui, ó, que vai indo pra fora, não coloca mais tinta. Só vai espalhando, ó, certo? E daí vai suavizando. Ó, sempre pegando um pouquinho daquela misturinha ali. Quem não tem a misturinha pode estar usando só o diluente, tá? Não há necessidade de colocar o aquarela junto. Eu só coloco pra ficar um pouco mais aguada, aquela mais líquida, né? Porque o diluente é um pouco mais concentrado. Mas também não é tanto igual o clareador, então pode estar usando só o diluente, tá? Eu é porque gosto, já tô acostumada a usar essa misturinha, né? Quem gosta também de usar o clareador pode estar usando só o clareador também, tá? Eu acho ele muito pastoso, assim, muito concentrado. Principalmente quando vai ficando o clareador já mais, assim, usado. Daí vai ficando mais grosso. Aqui é uma sujeirinha que tá no pincel, por isso que tá saindo essa sujeirinha aqui, ó, no tecido. Eu esqueci de passar aquela escovinha, né? Tipo uma escovinha que tem. Aqui eu estou passando bem suave, ó. Daí, como eu usei esse pincel aqui pra fazer paisagem, tem cores mais escuras e ficou esses gruminhos aqui, ó, de tinta lá dentro. Onyx. Pessoal, o curso de paisagem, módulo número seis, ficou bem lindo, tá? Quem quiser fazer só o módulo de paisagem, entra em contato comigo ou vá direto na loja e pode estar fazendo só o módulo de paisagem. Quem gosta de fazer paisagem, né, e quer fazer só o módulo número seis, pode fazer só o módulo número seis, tá? Tá linda, as paisagens bem lindas mesmo, vocês vão gostar. Daí pode estar fazendo as aulas do módulo número seis. Quem ainda não sabe pintar e quer, no caso, aprender desde o início, daí tem o módulo número um, número dois, e vai indo, né, até... Daí faz o curso completo pra aprender tudo que precisa saber sobre a pintura em tecido, né? Daí até chegar na paisagem, que é o módulo número seis. Estou fazendo... Comecei também agora a fazer o módulo de Natal. Também vai estar bem lindo. Daí é só ir na loja Traços Singulares, no Elo 7. Daí eu sempre deixo o link aqui na descrição. Que daí vocês lá, vocês vão conhecer todos os meus trabalhos, tá? E também pode estar me chamando no WhatsApp, 48-999-530190. Daí eu mostro pra vocês também os trabalhos, né? As aulas, quem quiser fazer as aulas, Quem quiser apostilas e projetos, eu também mostro as apostilas e projetos. E digamos que a pessoa viu lá na loja, né, e quer comprar direto comigo, daí pode escolher lá na loja, ver todos os trabalhos que tem lá, né? Escolher com calma e tal. Daí depois é só passar os números dos trabalhos, dos projetos, da aula. Que daí pode comprar direto comigo também. Tá? O pessoal tá gostando bastante das aulas online, tá? O pessoal tá aprendendo. Já tá até na hora de eu postar novamente o trabalho das alunas. Trabalhos lindos, maravilhosos. Nossa, tenho muita sorte, assim. Deus me abençoa grandemente com as minhas alunas. Que são umas bênçãos, uma maravilha de Deus. Muito talentosas, levam a sério, querem realmente aprender, não desistem. Muito feliz mesmo. Só tenho a agradecer a Deus, né? Pelas alunas que ele tem me dado. E você também pode fazer parte. É só entrar nas aulas. Daí vai ter também, quem entra no módulo número 1, que é o início das aulas, né? Tem direito daí ao grupo das alunas no WhatsApp, que é onde eu olho os trabalhos, avalio. Onde tem o grupo dos recados também, quando tem algum recado. Daí é tudo lá no grupo dos alunos no WhatsApp. Prontinho, agora vamos fazer aqui as folhinhas, né? Ó, pincel. Esse aqui é o número 8. Ele não foi usado ainda, tá? Então, eu vou molhar, hidratar aqui as cerdas, pra ele não ficar muito duro. Ó, dou uma hidratada nele, dou uma leve secadinha só. Venho aqui, ó, na minha bandejinha com tecido, que eu deixo sempre assim, ó. Daí eu vou lá, ó, venho aqui, molhei, venho aqui, dou uma leve secadinha, pra que o pincel ainda fique úmido, ó. Isso ajuda na hora de pintar, porque daí a tinta fica mais líquida também. Pelo menos eu gosto de pintar assim, né? Também tem todo... Cada um tem seu jeito de pintar, né? É o que eu sempre falo, pessoal. Cada um tem seu jeito de pintar. E todo mundo vai adquirir a sua própria técnica. Ó, eu vou usar aqui também a cor verde grama, tá? Pra fazer aqui umas folhinhas. O tecido, ele já tá com a base, no caso, né? Já está aqui com o fundo. Então, fica bem mais fácil pra gente fazer aqui as folhinhas, ó. Eu estou usando verde grama. E estou usando também aqui a cor areia. É muito difícil eu colocar branco nas folhas, tá? Geralmente, às vezes, até coloco um pouquinho de branco. Não é sempre. Às vezes, eu coloco um pouquinho de branco depois, quando tá mais úmida. Mas é bem raro eu usar o branco nas folhas. Agora, um pouquinho de verde pântano pra combinar aqui com o tom do fundo, né? Aqui tem mais uma folhinha. Essa eu vou usar direto, o verde pântano. Porque as folhinhas, elas não precisam ser todas iguais, né? É o que eu sempre falo pra vocês. Não há necessidade de as folhinhas serem todas as mesmas cores. Ó. Sempre que eu coloco luz de um lado, o outro lado é sombra. Aonde está sombra, eu venho de fora pra dentro com a luz. Aonde é luz, aqui, ó, eu venho de fora pra dentro com a sombra. Eu gosto que o pessoal veem também aqui o pratinho, a hora que eu pego a tinta. Mas daí aqui, como eu abri mais aqui a... Coloquei mais um aqui na imagem, né? Daí não dá pra ver. Mas eu, às vezes, eu gosto que o pessoal veem também. Porque eu tô sempre hidratando o meu pincel aqui nessa misturinha, ó. Eu venho aqui, hidrato o pincel, venho aqui no pratinho e coloco aqui na tinta. A tinta fica mais hidratada, fica mais fácil pra pintar. Eu não gosto de pintar quando a tinta tá dura e não tá absorvendo bem o tecido. A pintura parece que fica mais difícil de pintar. Vai mais tinta também, deixando a pintura mais dura. Tá? Mas, é... Tudo são jeito, estilo de pintura, né? Como eu sempre falo, cada um tem seu jeito, então... Não quer dizer que todo mundo tem que pintar dessa maneira, né? Pode-se fazer umas folhinhas mais... Clarinha, ó. Eu não peguei outros tons de tinta, porém, ó. Essa aqui eu usei o verde grama. Coloquei luz com a cor areia. E depois coloquei um pouquinho de verde pântano. Pra dar uma escurecidinha e ficar com o tom também do fundo. Essa aqui eu só coloquei verde grama com a cor areia. Essa outra aqui eu só usei o verde pântano com o areia. Então, são as três cores que eu estou usando pra folha, mas ficaram em tons diferentes. Aqui, ó. Como essa folhinha está por baixo daquela outra folhinha ali, ó. Então, eu tenho que escurecer ela. Aquela partezinha ali, né? Ó, sombra de fora pra dentro, luz. Sombra aqui dentro, agora de fora pra dentro, luz. Sempre é o contrário, tá? Tá? Agora essa aqui, tá mais embaixo, vamos usar um pouco de verde grama também. Verde grama e verde pântano, na verdade, né? Ó, pra vocês entenderem, ó. Sombra, sombra. Né? Agora, eu vou vir com a luz, ó. Luz. Naquele lado ali que estava a sombra, eu coloquei luz aqui dentro, ó. E agora, aqui de fora pra dentro, luz, ó. Certo? Agora, eu vou vir com o meu pincel, referência 440 da Tigre, tá? Pra fazer os detalhes nas folhinhas. Aonde tem mais escuro, daí eu vou usar a cor verde pântano. Aonde está um pouco mais claro, daí eu vou usar o verde pântano com a cor verde grama. Ó, como vocês estão percebendo. Não, é um contorno, tá? É só alguns detalhes. Ó, essa aqui eu vou usar o verde pântano. Porque a folha é mais escura, então não tem como colocar o verde grama ali, né? A mesma coisa nessa. É só uma coisa nessa. O verde pântano. É só uma coisa nessa. É só uma coisa nessa. E aí? Só uns detalhezinhos, estão vendo? Quando fica ruim de usar o pincel, umedeça, para as pinceladas ficarem mais precisas. Prontinho, as folhinhas já estão prontas. Viu como é fácil de pintar as folhinhas? Bem fácil, né? Agora vamos para a rosa. Então, essa rosa eu vou pintar ela branca, né? Como eu falei para vocês. Então, eu vou usar a cor branca. Vou usar o cinza lunar. O amarelo para fazer ali o centro dela, né? Eu gosto de usar o cerâmica e o caramelo. Como eu não estou achando o caramelo, então eu vou pegar um pouquinho de vermelho para o fundo. Vamos lá. Deixa eu dar uma lavadinha aqui no meu pincel pintuar. Para a pintura ficar mais suave, eu vou passar aqui a misturinha na rosa. Como eu falei para vocês, pode estar usando o clareador, pode estar usando o sol diluente, mas o certo é hidratar o tecido, tá? A pintura fica mais leve, fica mais suave, vai menos tinta. Daí a pintura não fica tão dura, né? Ah, esses dias alguém me perguntou, que até eu não tive tempo de responder, mas eu li a mensagem. Alguém me perguntou no YouTube, agora que eu estou lembrando, para eu mostrar aqui como é que era a minha pintura embaixo. Se aparecia a tinta, aparece sim, pessoal, não tem problema, tá? Ó, não sei se está dando para ver. Ó, aparece, passa para o outro lado a tinta, ainda mais quando se umedece o tecido, tá? Não tem problema nenhum, tá? Passar a tinta para o outro lado. Isso não é problema, isso não é defeito, tá? Se vocês estão preocupados porque está passando a tinta para o outro lado da pintura, não se preocupe, pode continuar pintando, que isso não é defeito, isso não é problema, tá? Agora que eu lembrei, e até depois eu tenho que ver se eu tenho tempinho para ir lá responder essa mensagem. Ó, vermelho profundo. E um pouquinho de cerâmica. Para aprofundar mais aqui esse centro, tá? Pode dar umas batidinhas, assim, ó. Para dar mais profundidade, né? Deixa eu ver se não vai... Agora eu vou dar uma mão em toda essa rosa de branco. Lava bem o pincel para não ficar com aquele amarelo ali, ó. Passar para toda a rosa e ficar amarela, né? Aqui sim, aqui não tem jeito. Aqui vai ter que fazer uma mescla aqui, uma mistura. Para suavizar aqui, ó. Tá? Aqui não tem como, né? Agora eu lavo aqui o pincel novamente. E venho passando essa mão, essa de mão aqui, no caso, ó. Esse fundo branco. Igual como a gente fez ali com as folhinhas. Não precisa ser certinho, ó. Pode deixar aqui aparecendo aqui o fundo, tá? No caso aqui o risco, né? Não precisa chegar até ali onde vai a sombra, ó. É só dando um fundo mesmo. Se você tiver medo de perder o risco, daí você realça mais ele antes, né? Agora eu vou pegar aqui o cinza lunar. Quem não tem o cinza lunar, pode ser o cinza normal, tá? Pode ser um... Se quiser mais profundidade aqui, pode colocar um pouquinho de sépia aqui nesse cinza. Ou pode colocar um pouquinho de onyx também. Ó, agora com o cinza lunar eu estou fazendo toda essa parte aqui da... Da sombra. Eu escolhi a cor cinza lunar porque vai dar um tom parecido aqui com o fundo, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, tem a apostila de risco também, tá? Quem tiver interessado na apostila de riscos, são 20 riscos, praticamente todos de rosa, tem alguns que são rosa e alguma outra flor, tá? Riscos bem lindos, tem rosa, rosa com papola, tem uma cesta com rosas azuis, tem, eu vou colocar um pouquinho de cinza lunar com um pouquinho de verde pantano. Aqui, ó, tem o jarro de cobre com rosas e hortência, olha, a apostila tá bem linda mesmo, o pessoal tem gostado muito, tá? Tá? Daí, se vocês tiverem interesse, é só estar me chamando no WhatsApp, 48999-530190. Ou ir direto na minha loja virtual e estar adquirindo por lá mesmo, né? É enviado pelo e-mail, tá? Ou WhatsApp. A apostila está R$30,00. Vale a pena, tá? Vocês vão gostar bastante. É enviado pelo e-mail, tá? Tem feito junto, tem as papola, tem com orquídea, tem com orquídea, depois vocês vão lá na loja virtual e podem olhar lá, ou pode me chamar no WhatsApp, né? Que for melhor pra vocês. Pessoal, se vocês tiverem gostando do vídeo, não esqueça de curtir, isso me ajuda muito, tá? Curte já aí o vídeo. Se gostar do trabalho, pode compartilhar também no Facebook, nos grupos, né? Isso me ajuda muito, ajuda todos nós que fizemos vídeos aqui no YouTube, né? Todos nós que fizemos vídeos aqui. Quando você curte, quando você deixa o seu comentário, quando você compartilha o vídeo, tudo isso está nos ajudando, tá? E é uma bênção, né? É uma maravilha poder ler os comentários de vocês, responder, que eu tenho o maior prazer em responder todos os comentários. Poder saber se vocês gostaram, né? Tudo isso é um incentivo pra gente que faz vídeos, tá? Nos incentiva muito. Então, deixa seu comentário aí, na medida do possível eu vou respondendo a todos. Curta o vídeo, como eu falei, ajuda bastante a gente. Um ajuda o outro, né? Isso que é maravilhoso. Pessoal, não tenha medo de pintar, tá? Eu sempre falo, não tenha medo de pintar. Se errar, outro dia faça de novo, vai tentando, uma hora dá certo. Só não pode ter medo, que daí o medo atrapalha bastante, tá? Com certeza, atrapalha muito. Ó, aqui eu estou escurecendo um pouco, ó, porque eu vou colocar aqui os cortes da rosa, outras pétalas aqui dentro, né? Então, se eu colocar tudo branco ali, quase não vai realçar as pétalas aqui dentro, tá? Ó, pode ver que eu estou suavizando, ó. Não tenha medo também de suavizar a rosa, ó. Quanto mais fica. Tá, ó. Tira aquelas marcas, aquelas... Aquelas... Riscos aqui, né? Contornos, que muitas pessoas, às vezes, colocam contornos, deixam contornado. Não, pode vir colocando a sombra e depois vai suavizando, ó. Passando o pincel por cima, que você vai saber que aqui é uma pétala, aqui é outra. Mas tá suavizada aqui a pintura, ó. Agora é só a gente vir com as pinceladas fazendo as pétalas da rosa. Ó, daí eu deixo lá embaixo, lá em cima, aliás. Ó, aquela parte mais escura, tá? E eu vou fazendo as pétalas aqui por fora. Pode suavizar também, ó. 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 A rosa aqui, ela é redonda, tá? Aqui dentro, ó, é como eu sempre falo pra vocês, uma pincelada pra cima, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e depois pra cima novamente. E daí, só colocando essas pétalas aqui dentro. Aqui é aquele copinho que eu falo sempre pra vocês, que não é aquele copo tão grande, mas que dá a impressão de que tem um copinho aqui, ó. Um cálice, tem pessoas que chamam isso de cálice, outros chamam de copinho, né? Um cálice, tem pessoas que chamam de copinho aqui, ó. Ó, lá em cima, eu não coloco luz, tá? Ali deixa assim. E nem venho com a luz até aqui, onde já é sombra. Tchau. Tchau. E aí Ó, daí aqui a gente pode vir com aquelas pétalas que eu sempre falo pra vocês, né? E aí E aí Ó, essa aqui... Então, essa aqui vai ficar mais aqui em cima, ó. Eu nunca gosto de encontrar aqui as pétalas, tá? Eu sempre gosto de colocar uma abaixo que a outra. Eu nunca gosto de colocar aqui as pétalas. E assim a gente vai dando vida rosa. Daí depois tem que esperar dar uma secadinha, né? Uma absorvida aqui na tinta. Pra depois precisar colocar luz ou sombra novamente. Daí a gente coloca luz ou sombra. Certo? Vamos fazer uma gotinha, né? Tem muitas pessoas que não sabem fazer as gotinhas. Deixa eu só pegar aqui meu pincelzinho. Ó, daí a gente vai usar a cor mais escura que a gente usou aqui na rosa. Tá? Tá? E vamos fazer aqui a gotinha. Ó, no caso aqui eu usei um pouquinho de cinza lunar com um pouquinho de verde pântano. Pra dar um tom quase igual o onyx, tá? A sombra, pode ver que esse lado aqui tá mais escuro, ó. Então, eu tenho que escurecer mais esse lado aqui, ó. Porque a sombra tá desse lado. Agora, eu vou vir com o branco, fazer um pontinho aqui, ó, de luz. E colocar um pouquinho de luz aqui também. Certo? A mesma coisa, deixa eu fazer mais aqui também no escuro, ó. Aqui, ó. Vamos, digamos que ela tá escorrendo aqui, ó, a gotinha. O vídeo tinha acabado ali e eu não tinha percebido. Daí, aqui eu fiz a gotinha, ó. Como eu falei pra vocês. Ó, aqui a parte de sombra, ó. Então, aqui é mais escurinho, né? Ó, ali é mais escurinho. Daí, eu vou fazer mais uma na folhinha, porque daí vocês não viram, né? Essa aqui eu usei o verde pântano como a sombra. Então, eu vou fazer a gotinha verde pântano, tá? Que é sempre usar as cores que se fez a pintura. Eu não usei o branco aqui. Eu usei foi o areia. Então, é o areia que eu vou fazer a luz. Aqui eu vou fazer uma outra gotinha pra vocês verem melhor, ó. A sombra tá desse lado, como eu sempre falo pra vocês. Então, a sombra vai ter que ficar desse lado aqui, tá? Branco. 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 Eu gosto de fazer sempre umas gotinhas assim, ó. Sempre que eu vejo esses cantinhos assim, ó, ali, ó, aqui, ó, sempre gosto de fazer gotinha. Vou usar o areia aqui também. E agora eu vou fazer uma aqui, ó. Eu adoro fazer essas gotinhas assim, nesses lugares assim, bem escurinho assim, ó, bem inusitado aqui, ó. E ali ficou uma outra gotinha. Agora é só fazer o detalhe ali da rosa, ó, e já está pronta a nossa pintura. Só vou dar uma escurecida aqui, ó. Agora eu vou pegar o amarelo. Amarelo ouro, tá? Pra fazer as sementinhas da rosa aqui dentro, ó. E depois que secar mais, né, é só escurecer aqui onde a gente colocou a luz, né? Só dar uma escurecida, tá? Não muito, tá, pessoal? Deixa ela mais clarinha mesmo. Não precisa escurecer muito, tá? Só mesmo pra marcar aqui, que aqui, no caso, aqui tem uma pétala também, ó. Mas não escureça muito, não. Deixa ela mais clarinha mesmo, que ela vai ficar mais suave. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do trabalho de hoje, tá? Eu fiz... Sempre eu faço meus trabalhos com muito carinho pra vocês, né? Isso aí vocês podem ter a certeza, tá? Que eu faço os trabalhos sempre pensando no que vocês estão precisando, no que vocês vão gostar ou o que vocês querem aprender. Então, eu sempre estou fazendo os trabalhos pensando em vocês, tá? Eu sempre faço com muito carinho pensando em ajudar vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser fazer parte do grupo Pintura em Tecidos, da Luciana Dalponte, Arte no Tecido, eu vou deixar na descrição do link ali depois, tá? Vocês podem postar os seus trabalhos lá, né? Curtir, comentar os trabalhos dos amigos também, dos outros membros que também postam seus trabalhos lá. Sempre que eu posto, eu estou lá curtindo, comentando os trabalhos de vocês também, lá no grupo. Posto meus trabalhos lá também, os vídeos que eu faço aqui no YouTube. É um grupo bem abençoado, tenho certeza que vocês vão gostar. Porém, não pode postar nada que não seja de Pintura em Tecido e Artesanato, tá? Porque daí, se eu ver alguma postagem, alguma publicação que seja de outra coisa, daí é excluída a publicação e o membro também. Só pode colocar coisa de Pintura em Tecido ou um crochê, alguma coisa assim que vocês façam. É bem-vindo. Agora, mais nada pode colocar no grupo, tá? Tem a minha página também, Traços Singulares Lucena Dal Ponte, que lá eu também, de vez em quando, eu posto riscos e os trabalhos também, eu estou sempre divulgando lá na minha página. E, como eu falei pra vocês, quem tiver interesse na apostila digital, ó, tá? São 20 riscos por 30 reais. Ó, 20 riscos. Tem amor perfeito, ó, rosas, 20 riscos. Tem cesta com rosas, tem rosas com papola, tem rosas com orquídea, tem rosas aqui, ó, com hortência, tá? Ó, tem vaso, ó, com rosas e hortência, tem papola, ó, com rosa. Tem só rosa e hortência também, o miosotes, né? Ó, risco só de rosas. Rosas com copo de leite, ó. Tem, ó, duas rosas bem bonitas, bem grande, rosas com margaridinhas, mais uma com rosa e amor perfeito. Tem de orquídea, ó. Tulipas também. Tem, ó, tem o risco, a apostila tá bem linda, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Daí, se você tiver interesse, me chame no WhatsApp, 48999-530190. Ou pode já entrar no link, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, com o link certinho da página, no caso da loja virtual, onde vocês podem estar adquirindo também meus trabalhos, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Que Deus abençoe grandemente a cada uma de vocês, a cada um de vocês, né? Não esqueça de curtir o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, se foi interessante pra vocês, curta aí o vídeo no YouTube, que vai me ajudar bastante, tá? Deixa seu comentário também, que eu adoro ver os comentários de vocês. Amo responder a todos. E, se puder, compartilhe também o vídeo, que tudo isso ajuda cada um de nós que fizemos os vídeos aqui no YouTube, certo? Muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Beijos, fiquem com Deus. Tchau.